Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal, Sala de Jogos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. E pra esse vídeo, pessoal, a gente tá aqui acompanhando uma saídinha ali do metrô, né, uma entrada ou saída. No último vídeo eu tive aquele probleminha, né, do loot, do tema do mapa, mas eu acho que eu já consertei. Uma das coisas que também tava faltando era mexer aqui no theme mixer. Eu já mexi, então agora a gente tá com... acho que a gente tá com tudo resolvido, tá tudo certo. Pra esse vídeo eu pensei em duas coisas. A gente tá aqui num domingo, vai ter um evento aqui, ó, na área de festival. Nessa área de festival aqui que acabou faltando algumas coisas pra eu colocar, principalmente nessa nossa montanha-russa. Depois eu queria ver se eu colocava. Isso porque essa montanha-russa, ela vem acompanhada com diversas coisas, ó. Inclusive esse billboard aqui, né, que é uma... Uma placona grande, a gente até poderia colocar num espacinho aqui. Vamos ver como que fica. Bom, beleza. Tem um... Uma parte aqui, né, e tem outras coisas também que a gente poderia procurar que existem, ó. Se a gente digitar aqui, ó, electrical love, vem outras coisas. Vem esse stage aqui, que é tipo um palco. Vem também isso que a gente colocou. Vem esse outro, ó, um main stage, que é um parque maior. Além da nossa montanha-russa. Então dá pra fazer tipo uma espécie de rock in Rio. Acho que foi o LC que me lembrou. Valeu, LC. Você sempre deixa uns comentários aí bem interessantes. Então, a gente vai fazer em algum lugar uma espécie de rock in Rio. Mas pra esse vídeo eu tava pensando da gente continuar a fazer esse bairro aqui. Isso porque, né, agora a gente já tem a nossa universidade pro lado de cá. Até que tá com alguns alunos. Então a gente vai poder ter outros alunos aqui. Esse bairro, não sei se vocês lembram, faz bastante tempo que a gente fez. Mas a gente fez uma linha de bonde aqui, que vai ser responsável por subir, né, por aqui. Porque aqui é uma boa subida. A gente tem o nosso bairro de Cidade Alta ali também. Então acho que a gente poderia fazer aqui. Esse aqui é o Bela Vista. Porque ele também tem uma boa vista aqui da nossa cidade, né, olhando pra cá. Agora tá meio no fim da tarde. Então vocês vão ver que o sol se põe ali pra trás. Se eu não mexer em nada, vai ser isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar a colocar algumas casas pra cá. Eu até pensei em fazer aqui um bairro europeu também, mas eu acho que eu vou deixar do jeito normal. Aqui no Bela Vista, então a gente tem que vir aqui em temas. Vamos fechar aqui. A gente vai ativar. Vou deixar o Internacional. E os outros também, né. Mas o Internacional, somente, a gente fica sem os outros edifícios. A gente poderia ter uma região aqui com o Modern City Center. Além do europeu e europeu subúrbio, eu não vou deixar. Talvez eu deixe só o Internacional mesmo, pra gente deixar dessa forma. Uma coisa que eu tava pensando, né, a gente tinha feito aqui também, essa linha de trem. Ela já tava meio que feita pra gente ter uma estação pra esse lado de cá. E aí desse lado, deixa eu ver como que é a situação aqui das nossas linhas, né. A galera vem por aqui, ó. De metrô. Aí de metrô eles podem fazer uma baldeação. Essa linha de metrô é uma linha bem simples, né. Ela só passa por aqui, depois a minha ideia é vir aqui pelo menos pro nosso parque. Ou essa nossa linha, né, ela poderia vir por aqui. Parar nessa estação, porque aqui tá bem longe, né. Então a gente garantiria que a galera fosse pra outros lugares. Sem ter que fazer muitas baldeações. Então aqui é uma opção. Fazer uma parada aqui. Aí daqui eles já tem acesso ao trem. Diretão, né, de um lado pro outro. Eu acho que é essa valeria a gente fazer isso, né. Porque nesse sentido aqui, cruzando, a gente não tem. A gente tem essa linha aqui, ó, de metrô. Que ela vem aqui pra cá. Trem a gente tem aqui também. Outro, a gente tem o monotrilho aqui, ó. Que vem aqui pro nosso aeroporto. Então acho que ficaria bom ter uma linha aqui parando no nosso... No nosso... No nosso parque, muito forte. Que é o nosso maior parque aqui da cidade. E quem sabe vindo até aqui o bairro do construtor. Porque pra galera chegar aqui no bairro do construtor, ele precisa fazer muita volta, né. Ou então ele atravessa ali. Mas quem tá desse lado e quer vir pra cá, ele precisa ficar fazendo muitas voltas. Além disso, uma coisa que eu tava pensando é com relação aos nossos trens. As nossas linhas de trem de carga. Isso porque, né, a gente tem os nossos trens de cargas, ó, são essas linhas laranjas. Aqui a gente... Olha quantas linhas a gente tem nesse trecho. Muitas, né. A gente tem até uma aqui, ó, que é responsável pelas entregas pra aquele nosso centro europeu aqui. Aqui a gente também tem uma linha de trem de carga. Pro lado de cá a gente já não tem. Então eu acho que seria interessante pra esse lado a gente ter uma linha de trem de carga. Ela poderia ficar num espaço aqui. A gente só precisaria ver... Quem sabe aqui, ó, não saia um outro trenzinho aqui do outro lado da nossa avenida. Da nossa rodovia, desculpa. E abasteça toda essa área aqui. A gente faria tipo um centro de distribuição. Infelizmente, né, não tem outra forma de distribuir materiais aqui que não seja por trem ou por caminhões. Então a gente faria um centro de distribuição mais ou menos por aqui. E aqui eles despachariam todas as mercadorias pros outros lados. E aí isso faz com que a gente consiga ter alta densidade por aqui. Comércio de alta densidade nesse espaço, sem que a gente fique sem mercadoria. Isso é muito importante em alguns momentos do jogo, porque as mercadorias acabam faltando. Então vamos nessa, né? Vamos começar a fazer, então, toda a infraestrutura pra esse bairro. Então vai ser isso. O problema só é que aqui, né, é um morro. Então se a gente colocar a nossa estação de trem de carga por aqui, a gente pode ter... Até dei uma batidinha aqui no microfone, desculpa. Mas a gente pode ficar com ele um pouquinho pra cima. Eu acho que vai dar se a gente colocar mais ou menos nessa área aqui. E a gente tem que tomar cuidado também, porque essa vai ser uma estação mais... Mais próxima ao final aqui, né? Então pode ser que a gente tenha um número grande de caminhões chegando e saindo. Aqui a gente vai ter que fazer algumas mudanças depois, por conta desse semáforo aqui. Tanto esse quanto esse, né? A minha ideia é a gente fazer umas passagens aqui de pedestres e tirar esse semáforo. Mas vamos... Chega de papo, então. Tô enrolando demais, né? Então vamos fazer a nossa estação aqui. A minha ideia, então, dessa estação de trem é a gente sempre fazer naquele sentido de mão única, né? Então eu vou fazer uma linhazinha aqui, ó. Aquela... Uma ruazinha, na verdade, né? Ela vai sair por aqui. E ela pode chegar bem para o lado de cá. Beleza. E aí a gente pode colocar nesse espaço, então, o nosso trem. Ó, aqui dá para colocar, né? A gente só vai precisar ver um jeito de acompanhar, do trem acompanhar esse morro. E acho que ele continua por aqui, ó. Até para não ficar muito trem nessa linha. E aí ele faz a conexão aqui. Acho que vai ser legal. Qualquer coisa a gente dá uma mexida ali, se a gente precisar. Mas eu vou colocar, então, por aqui. É bom que a gente já não vai precisar mais desses nossos cabos aqui de energia. Pelo menos aqui a gente vai precisar, depois a gente não vai precisar mais. A gente tem essa saidinha aqui, né? Então, aqui não vai ter muito jeito. Ou a gente faz aquela parada aqui. Passando normalmente, né? Aqui por ela. Bem na entrada, né? É meio complicado, porque se passar trem vai parar tanto dos dois lados. Mas aqui é o nosso povoado aqui da Colina Sueca. Então, não tem tantos carros assim. A gente vai deixar dessa forma. Bom, está feita, então, a conexão. Pelo menos a gente garante que esse outro trecho, né? Que passa aqui. A gente não vai ter um número gigantesco de trens. O importante é, né? Os trens terem conexão com toda essa nossa infraestrutura que a gente fez lá no começo dessa nossa série. Então, eu acho que fica bom, porque aqui a gente vai passar a entregar produtos. Tanto para esse comércio, que é pequeno. Mas aqui eu imagino a gente ter mais comércios, né? Principalmente nessa parte aqui. Aqui vai ser o nosso centro mesmo. Então, para o nosso centro, vou colocar os nossos Modern City Centers aqui. Bom, pessoal. A primeira parte aqui, então, dos nossos comércios está feita, né? Nessa área aqui. Usei o Modern City Center para fazer todo esse lado. Acho que aqui eu devo tirar, ou então vou deixar para colocar depois, porque dá muito trabalho, né? Como vocês viram aqui, eu levei uns... Ah, alguns bons minutos aqui para colocar. Algumas construções ficam um pouquinho tortas aqui, mas não tem muito jeito. Depois a gente põe umas árvores aqui. Minha ideia foi colocar essa rua aqui atrás para ela servir como rua de estacionamento mesmo, né? Então, a galera vai poder parar o carro nessa rua aqui de trás. Eu acho que dá até para a gente pegar aquele parking aqui, né? O menorzinho. Esses aqui, ó. Eu acho que eles até cabem aqui. Que aí a gente garante que a galera tem onde estacionar. E aí aqui depois eu dou uma decoradinha de leve. Mas pelo menos tem onde essa galera que trabalha, né? Que vai trabalhar por aqui e vai ter onde eles estacionarem. Minha ideia é ter tudo isso para o lado de cá. Então, acho que eu vou fazer toda essa parte aqui, na verdade, né? Aqui, se é esse Modern City Center, eu não sei se a gente tem escritório no Modern City Center. A gente não tem, a gente só tem comércio. Então, aqui a gente vai ter bastante comércio. Eu não vou colocar tantos agora, porque se a gente colocar, depois eles vão ficar todos abandonados por conta de mão de obra. Precisa de muito trabalhador por aqui, ó. 16. 9, 12. Então, a gente vai ter 20 aqui em empregos. Então, eu não vou colocar mais. Eu só vou deixar esses dois aqui. Vou dar só uma ajeitada nesses. Para que a gente consiga saber que para cá a gente vai ter esse tipo de construção. Beleza. Vou deixar só esses dois aqui. Tem esse outro Art Deco também. Eu vou deixar por enquanto ele. E aí depois a gente vai ter toda essa linha. A gente vai replicar ela para cá. Mas vai demorar um pouquinho. E agora a gente vai precisar, então, passar a energia para o lado. Chegar a energia para o lado de cá. Vou colocar por aqui mesmo. Depois a gente vai acabar tirando isso aqui. Bom, beleza. Chegou a energia, então. Graças a esse cabo aqui. Agora a gente vai começar a fazer o nosso zoneamento. Minha ideia é, por aqui a gente ter os prédios de densidade mais alta. Depois ali para cima a gente vai ter também algumas ruas e tal. A gente precisa ter alguns escritórios que eles vão funcionar como bloqueio para o barulho que esse Modern City Center produz. Então vai ficar aqui no meio. Essa segunda linha vai ser de escritório, basicamente. Então aqui a ideia é que a gente tenha muita gente trabalhando. Beleza. E tendo essa proteção, a gente coloca as nossas residências aqui. E a gente tem essa quadra central, ou essas duas, que elas vão ser relacionadas ao serviço público da nossa cidade. Da nossa cidade que eu chamo é essa nossa nova área aqui, né? Que a gente pode considerar ela como uma nova cidade. Aqui para baixo a gente vai ter algumas residências de baixa densidade. Depois a energia vai chegar aqui. Para a energia chegar aqui a gente já tem essas casas, né? Então em breve a gente vai ter a construção dela. A gente precisa primeiro dos escritórios para depois passar a energia aqui para cima. Aqui em cima, então, vamos fazer dois setores. A gente precisa basicamente de tudo aqui, né? Uma delas pode ser de educação e o outro dos demais serviços. Eu quero colocar uma biblioteca pública aqui para a galera. A gente vai ter também escolas, né? A gente pode ter essa escola comunitária, ela não dá tantos alunos, né? Mas eu acho ela bem bonita e a gente poderia colocar dentro dessa escola comunitária esses blocos aqui de elementary e de high school. Porque a gente coloca um prédio mais bonito do que o que a gente tem e aí ele acaba servindo para tudo. Esse outro aqui a gente também não usou, né? Instituto de Artes Criativas. Nem esse que ele serve como universidade. Como universidade a gente não quer que eles usem essa aqui. A gente vai colocar uma dessas. Ou a escola comunitária. Ou essa outra. Ou a gente põe as duas, né? A gente faz um centro educacional aqui. Que são prédios um pouquinho mais modernos. Aqui a gente vai ter só 203 alunos e aqui... Aqui tem bastante, 648. Porém esse aqui acho que é pouco, né? Para a quantidade de gente que deve morar para esse bairro. Então vamos colocar aqueles cubinhos de elementary aqui dentro. Porque esse aqui, ó... A gente vai ter mais 300, acho que aí já dá. Para o lado de cá, então, a gente vai ter polícia. O nosso bombeiro aqui, como a gente sempre coloca. E alguns serviços aqui de saúde. Então vamos colocar tudo que tem direito. Beleza. Acho que coloquei tudo que a gente tinha direito aqui. Para o lado de cá, a gente ficou com o nosso Instituto de Artes. A nossa escola comunitária, biblioteca. E aqui atrás eu coloquei, então, uma piscina. Um jardim de yoga. E também um ginásio poliesportivo. Todas essas construções pertencentes a esse complexo educacional que a gente fez aqui. Então a gente vai precisar colocar umas vagas. Para a galera parar. Vamos ter que fazer uma decoraçãozinha. Para esses dois lados. Como está chegando a noite, aí fica complicado também para vocês assistirem. Eu vou fazer aqui enquanto a noite está caindo. E aí a gente já volta. E vocês já estão vendo, né? Que a gente tem bastante casa por aqui. E por aqui a gente vai também passar um pouquinho de residência. Na verdade a gente já passou. Então acho que isso aqui vai ser o suficiente para a gente ter uma grande população nesse nosso novo bairro. Depois a gente vai fazer as nossas ligações de bonde. E aí a minha ideia é que a gente tenha bonde, então, passando aqui em volta. Passando aqui em frente. E nesses bairros aqui pode ser que a gente tenha conexões fáceis aqui. Quem sabe nessas linhas aqui a gente coloca uma linha de ônibus, né? Fazendo a volta aqui, pegando a galera e entregando nesses lugares aqui que seriam os pontos de bonde mesmo. Mas eu vou fazer a decoraçãozinha aqui. E logo mais eu volto contando como que ficou. Bom, pessoal, eu estava construindo um pouquinho aqui. Vocês podem ver que já tem uma estação de bonde, tem uma estação de ônibus aqui também. O dia está amanhecendo, né? Esse visual bem bonito aqui no Vale do Fulano. Acompanhando aqui nosso bairro mediterrâneo, etc. Daqui é legal que vai ficar meio que uma escadinha mesmo, né? Aqui para cima. Conforme a gente for tendo alguns prédios um pouquinho mais altos aqui para o bairro de Bela Vista. Esperar um pouco clarear mais para a gente conseguir ver melhor esse bairro aqui. Mas o que eu gosto de fazer essas diferenciações de estrada é por conta da iluminação, né? Porque essa rua aqui com bonde é mais amarelado. Então, acho que vai dando uma diferenciada. Se a gente olhar no mapa, a gente vê algumas diferenças. Aqui, por exemplo, é amarelo. Essa parte aqui é bem mais clara. Aqui a gente também tem o amarelado, que a gente tem um bonde por aqui. Aqui também. Então, vai dando uma diferenciada aí no mapa. Aqui é um morro bem íngreme, se vocês forem ver mesmo. Eu gosto de construir nesses morros, né? Eu não gostava tanto, mas acho que agora está sendo legal. Porque fica um pouco diferente, né? E é um pouco mais desafiador do que só fazer uma coisa plana. E aí, falando um pouquinho em desafio, né? Vocês podem ver aqui que o nosso bairro aqui está... Está tranquilo. Aqui eu tive uns probleminhas aqui com o valor de terreno. Por isso que eu coloquei uns parques. Tanto para esse lado, quanto para esse. Mas a questão do desafio é esse morro aqui, ó. Eu coloquei esse cais, que veio lá na DLC Peers e tal. Então, eu coloquei ele aqui, ó. Para dar uma segurada, tipo um muro de arrimo. Tanto aqui, quanto nessa área aqui. Estava muito escuro, então eu não consegui ver direito o que daria para fazer. E eu fiz também essas passagens. Usando também, né? Essa da nova DLC. Os caminhos aqui. Então, a gente já tem bastante gente. Essa nossa área educacional, ela está num morro bem íngreme, né? É um quarteirão grande. Então, o que deu para fazer foi isso. Agora, como que está ficando um pouquinho mais claro. Eu vou conseguir colocar, eu acho. Alguns estacionamentos para o lado de cá. Que era o que eu queria colocar. E eu não estava conseguindo enxergar. Acho que aqui nem dá para colocar. Se a gente ativar o Anark aqui. Eu acho que nem com o Anark ligado. Ah, com o Anark ligado a gente consegue. Beleza. Agora a gente tem um pouquinho de estacionamento. É um pouco íngreme aqui, né? Mas, talvez, é meio íngreme por conta desse prédio aqui. Se a gente usar o Movit aqui. Subir um pouquinho mais. As vagas já aparecem. Só aqui que fica, né? Não tem jeito. É morro. E o tamanho da construção muito grande. Fica dessa forma mesmo. Então, aqui tem que segurar o freio de mão. Colocar aquele calço ali, né? Na roda. Para o carro não descer. Dependendo da idade do veículo. E agora ficou faltando essa área aqui. Que eu também não consegui decorar. Porque estava muito escuro. Estava meio impossível de fazer. Então, eu vou fazer aqui. Na verdade, o que eu quero colocar aqui. É um estacionamento nesse meio. Se é que a gente vai conseguir. Mais uma vez, né? Por conta aqui do morro. Mas, eu acho que aqui dá para a gente colocar alguns. Pelo menos, esses de dois aqui. Aqui já não dá, né? Já é íngreme demais. Vamos ver com a ferramenta de terreno aqui. Se a gente consegue. Se não der, paciência. Bom, pessoal. O prefeito fez umas obras aqui. E conseguiu. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele mesmo esquema. De usar esse cais aqui, ó. Que não é um cais, né? É um quebra-mar. E usando o anarque aqui, fica tudo mais fácil, né? Aqui a gente vai ter que dar um jeito de fazer essa conexão. Que ele não encaixa ali, né? O ideal é que ele venha daqui. A gente dá uma subidinha aqui. Ele tem que vir para cá, ó. Então, beleza. Acho que aqui já vai dar. Aqui a gente dá uma descida. Vai até dar uma facilitada aqui para aquele carro. Que ele está em uma situação meio complicada, hein? Beleza, ó. Aqui já vai dar a conexão. Aqui a gente vai dar um ajustinho aqui. Beleza. Ficou uma curvinha aqui. Aqui não tem jeito, né? É dessa forma. Pena que esse cais, ele não fecha aqui, né? Ele poderia ter uma... Essa gradezinha aqui. Depois eu tenho que procurar se tem essa parte aqui, né? Como o prop, para a gente colocar ali. Aqui a gente pode fazer algumas coisas, né? A gente pode fazer um caminhozinho desse aqui. Usando esse caminho de pedestre mesmo. Ele pode se conectar aqui, porque aqui é um lugar que a galera anda. E se a gente fizer uma conexão desse espaço aqui, pode ser que a gente tenha gente andando de um lado para o outro aqui. Essas construções, né? Elas ficam próximas. Essa aqui, na verdade, é uma só, né? Tudo isso. Então, beleza. Aqui não tem jeito, né? Aqui a gente tem esse morro aqui. Talvez a gente compense ali depois com uma árvore ou outra. Mas como esse bairro é um bairro mais arborizado, etc. Acho que está tudo certo a gente deixar dessa forma. Não vou passar cimento e tal. Para aqueles que reclamam, né? Que eu passo muito cimento nas coisas. Dessa vez a gente não vai fazer. Vou fazer um jardinzinho aqui. Bom, pessoal, está feito então aqui. Eu aproveitei também, passei mais esse muro aqui, ó. Esse cais. Que aí ele faz bem uma proteção nessa área. Porque aqui também, né? É um morro. E aí vendo de longe, acho que fica bem legal. Porque dá uma... Dá um toque um pouquinho mais real do que aqueles morros que a gente tem, né? A gente acaba gastando um pouquinho mais de nós aqui. Mas funciona bem. Então agora o que a gente vai fazer é fazer algo nessa área aqui. Para continuar nosso bairro, né? A gente também fez. Eu esqueci de falar para vocês. Mas eu fiz a infraestrutura de transportes aqui. A gente tem um bonde que dá toda a volta. E a gente tem duas linhas de ônibus aqui. Que eu deixei tudo na mesma cor. Deixa eu mudar aqui. É aqui, ó. Bela Vista 1. A gente vai mudar. Vamos colocar vermelho. E aí tem a Bela Vista 2. Deixa eu pegar aqui. Beleza. E a outra fica a verde aqui. A gente até pode ver, né? Se tem gente usando mesmo essa linha. Depois eu preciso dar uma renomeada em algumas, ó. Mas a maioria já está com o nome. Bom, tem 10 e 29. Quer dizer que são 39 aí carros a menos nesse bairro. Agora aqui, ó. Do nosso monotrilho. Monotrilho não. Do nosso bonde. Tem só duas pessoas usando. Esse bondinho, né? Que eu acho bem legal. Outra coisa que eu queria fazer. Deixa eu desativar aqui o próprio Trenark. É fazer a nossa linha de trem aqui, né? Porque aí a gente vai fazer uma conexão desse... Dessa linha aqui, ó. Que tem três plataformas, né? Então a gente coloca uma linha aqui. Ela vai trazer a galera pra cá. Na verdade, a gente queria usar uma dessas plataformas pra continuar, né? Porque aqui a gente tem o nosso Petroful. Nossa indústria aqui de petróleo. Que para aqui. É uma linha bem simples, se eu não me engano. Então agora a linha vai continuar pra cá. E pode ser que ela continue até pro lado de cá, se a gente quiser, né? E faça até uma conexão aqui, ó. Com o ArcelorMittal. Acho que vai ser legal fazer nessas montanhas aqui. Continuar essa linha de trem, né? De transporte de passageiros. Porque assim a gente vai investindo cada vez mais em transporte público aqui na nossa cidade. Então a minha ideia era pegar essa aqui, ó. E colocar nesse espaço aqui. Só que mais uma vez, né? Aqui é bem alto. Então a gente vai ter que ver um lugar. Eu quero deixar bem próximo aqui do bonde. Olha a altura aqui, né? E acho que eu tô pensando até em passar aqui por cima. Pra não ficar muito complicado ali. Beleza, ó. Aqui acho que deu até pro trem descer. Subir um pouquinho aqui, ó. Porque aí ficou uma subidinha bem mais simples. Beleza. Então vamos pegar aqui. A nossa linha, ó. Vai ser a linha aqui amarela. Ela vai ganhar mais um ponto. Ela passa por aqui, né? O ideal seria que ela passasse até por esse ponto aqui. Eu não sei se eu consigo mexer. O de cima ali, ele não vai, né? E nem essa aqui eu também não consigo mudar ela aqui pra debaixo. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos jogar mais um ponto pro lado de cá. E aqui a gente vai fazer, ó. Duas paradas. Aqui vai parar. E vai parar aqui por cima. Beleza. E aqui, só a do meio fica pra essa laranja. Acho que vai ficar interessante dessa forma. E aí depois, então, essa nossa linha amarela, né? Ela vai sair daqui da Petrofu. Vai passar nessa estação, nessa outra. Pretendo fazer mais uma estação aqui quando a gente tiver um bairro. E mandar aqui essa galera pro ArcelorMittal e pra Cidade Alta. Quem sabe a gente não faz até uma integração com essa linha aqui. Essa linha, se eu não me engano, é uma linha de passageiros mesmo. É uma estação de trem normal. Difícil, né? Conseguir chegar aqui. Mas quem sabe a gente não consiga. E agora, então, pessoal. A gente vai fazer aquelas... Nosso... Vamos continuar aqui o bairro pro lado de cá. E a gente já volta. Bom, fiz aqui, então, toda a parte. Então, agora, é só a gente colocar os nossos zoneamentos por aqui. Bom, pessoal. Passei, então, todo o zoneamento por o lado de cá. A única coisa, então, agora, pra gente terminar. É fazer as nossas linhas aqui de ônibus, né? Pelo menos mais uma. Minha ideia, na verdade, é essa linha de ônibus, né? Ela pegar a galera desses bairros e entregar aqui no bonde. Pra que do bonde ela consiga vir aqui pro nosso comércio. É, na verdade, um incentivo pra galera usar o nosso bonde, né? É uma desculpa, na verdade, pra galera usar o bonde. Então, eu vou fazer duas linhazinhas aqui. Bom, fiz só uma linha aqui, pessoal. Acho que uma só vai ser suficiente. Porque eu vou colocar umas passagens aqui de pedestres. Subindo, né? Aqui o morro. Por aqui também, é bom a gente colocar. Assim, a gente incentiva o transporte aqui da galera. E a gente vai precisar, então, né? Por aqui, eu acho que tudo que a gente vai ter de educação aqui já vai ser o suficiente. Vamos dar uma olhada. Ó, 339 alunos aqui também, né? Então, a gente tem bastante gente pra estudar. Tem bastante área também, né? Tem bastante vaga, na verdade. O nosso hospital aqui também atende bem. Então, aqui, a gente vai colocar só alguns parques. Porque eu acho que o valor do terreno não é muito grande. Eu coloquei por aqui alguns. Então, a gente poderia pegar uma dessas áreas aqui e fazer uma área de lazer mesmo pra galera. Uma dessas quadras, né? Poderia ser uma dessa. Ou essa parte aqui, ó. Porque aí é o suficiente pra todo o meio ali. Então, vamos colocar aquelas praças que tem, né? Em bairros residenciais. Umas praçonas mesmo. Colocar algumas aqui. Tom, aqui. Eu tenho uma e-mail do ouvinte que me perguntou. Tom, qual tipo de país é o seu tipo de país? O que eu quero com isso aqui, na verdade, né? Que a gente tem uns prédios aqui atrás com vista pra essa praça. Então, eu vou deixar dessa forma. Agora fica parecendo um pouquinho estranho. Mas eu acho que quando a gente tiver alguns prédios, vai ficar legal. Aqui pra cima, eu pretendo fazer também um parque nas montanhas. Um parque normal. Por isso que eu coloquei esse aqui, ó. O Jardim Botânico. Ele vai quase ser tipo uma entrada pro parque que vai vir por o lado de cá. Por enquanto tá sem energia. Então, vamos ver se a gente puxa alguma... Alguma forma aqui. Algum... Colocar alguma construçãozinha aqui. Uma quadrinha. Pra galera. Só pra energia começar a chegar pra lá. Ah, já chegou. Com essa ali, já basta. E agora, com todas essas residências, né? Capaz da gente começar a ter um aumento aqui por demanda de comércio. Que nesse momento tá sem. É uma segunda-feira. Mas por esse vídeo era isso, pessoal. Então, a gente tá vendo aqui esse nosso novo bairro, né? Que lá de longe a gente já consegue ver. Eu espero que, conforme for passando o tempo, a gente tenha mais alunos pra vir estudar aqui. E pra finalizar, a gente podia, na verdade, ter uma linha, né? Que a nossa linha de trem, essa aqui, né? A galera precisa vir até aqui. Fazer a baldeação e vir pra cá. A gente poderia ter uma linha de ônibus. Uma linha de ônibus meio que universitária. Que pegaria esse pessoal que tá por aqui. E entregasse aqui na universidade. Então, pra finalizar, vamos fazer isso. Quem sabe aqui não tenha uma rodoviária no futuro. Acho que seria legal uma rodoviária aqui pra mandar uma galera pra outros lugares também, né? Um lugar um pouquinho menos acessível do que o trem. Mas como a gente tem investido bastante em trem, né? Acho que nem precisa muito. Mas vamos fazer uma linha saindo aqui da universidade. Aí ela vai direto pra essa estação aqui. Que aí daqui, então, a galera pode pegar, descer, pegar o bonde e zarpar, né? Ir pra onde quiser. Mas eu vou fazer só uma paradinha aqui, ó. Porque o ônibus precisa fazer a volta, né? Então ele vai vir aqui e vai fazer a volta. Vai ser pouco. Aí ele vai parar aqui em frente. Pra galera não ter que ficar atravessando caso alguém queira pegar o trem aqui. E vai virar aqui. Vamos selecionar o tipo aqui. A gente tem esse ônibus, né? Escolar. Ele cabe 20... Cabe quantas pessoas? 30 pessoas. Só é pouca, né? São poucas pessoas. Mas a gente pode colocar o ônibus escolar. Se tiver muito lotado, aí a gente dá uma mudada. Quantos ônibus? 8 ônibus é demais, né, pessoal? A gente tem que ter uns 4 ônibus aqui. Beleza, adicionei aqui. Então pra finalizar, vamos entrar nesse ônibus. Que é esse aqui, ó, né? O ônibus escolar mesmo. E a gente encerra, então, fazendo um passeiozinho de ônibus por esse nosso bairro. Espero que isso aqui não atrapalhe vocês. Acho que vai dar pra gente ver bastante. Esse bairro aqui, né? Em cima do morro e tal. O bairro de Bela Vista. Espero que a pessoa que deu essa sugestão de nome tenha curtido esse bairro, né? A ideia é que no final das contas, a gente tem aqui, né? Essas, esses nossos Modern City Center, com o bonde, com tudo. Então é um bairro bem completo aqui, com diversas arquiteturas. Acho que vai ser legal quando ele estiver totalmente completo, né? Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal que ajuda bastante. E a gente se vê na próxima. Obrigado por ter assistido e até mais. Tchau, tchau. Ah, pessoal. Ele tá fazendo o retorninho aqui. Acho que pra entrar na linha mesmo, que é a linha dele, né? Ele fez o retorno ali só uma vez. E agora vai continuar fazendo o trajeto dele. Então, até mais. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto